PIGODINHA PIGODINHA Tu não sei Eu quero rap, pô! E eu também! Exatamente, doutor! E a coisa? Você tá pensando o quê? Nada, nada! Joga bonito! Alô! Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de réis Meus parabéns, Suela! Quem que tá falando? Parabéns! Hoje eu não tô competendo um ano, meu amigo! Não, sério! Meus parabéns, viu? Você não tem mais o que fazer, não? É Suela Miranda, seu nome? É! Faz dois anos que você foi atrás de mim pra ter uma cueca minha pra fazer pano de prato, não era? Minha amiga, você não tem o que fazer, não? Diz que tu usou minha cueca até pra coar café Vai pro cacete, seu cac... Meus parabéns, Suela! Meus parabéns, Suela! O Brasil é só munção! Que tal? Vem pra você! Bigadinha! Tu não sou! Partenuma fularejo! Aqui a medida é toda! Isso! É, é o seguinte, eu vou ligar agora pra Cristina, conhecida como Cangotão, tem um pescoço grande, a nuca, o Cangote, que é um monstro, assim, um negócio que vai atingir o planeta, sabe? É, é sobre uma doença, que tá atingindo todo mundo, que é a liseira. Aí é a Cristina Cangotão. Alô? Alô, Cristina? É, bem ela mesmo. Opa, Cristina, a gente é aqui da IMEC, é o Instituto dos Médicos Aposentados, e a gente tá ligando pras pessoas pra falar um pouco mais, esclarecer, sobre uma doença que tá afetando muita gente no mundo. A senhora tá acompanhando? Rapaz, eu acho que a narizinha hoje tá bem avançada, pode ter cura, né? Não, mas a doença que eu tô falando é a liseira, né? É a falta de dinheiro. Ah, a falta de dinheiro. Ah, essa, essa tá em geral. É, tem muita gente que chega reclamando de estresse, tem ataque cardíaco, problema cardiovascular, depressão, e chega nos hospitais reclamando da liseira, da falta de dinheiro. A senhora acha que tem remédio pra isso? Tem. Qual é? É só arranjar um, deixar um presidente bom, que dê pra resolver, que resolve tudo. Ah, mas Cristina, tem gente que tá procurando assim uns meios mais alternativos. A pessoa vai usando, coloca o dedo na boca de um cachorro pitbull, que é pro cachorro torar o dedo e a pessoa se aposentar. Ah, não, essa aí já, eu acho errado, viu? Ah, mesmo, ah? Eu acho errado isso. Por quê, hein? Porque a gente tem que trabalhar, só não sabe o que é que tem. Porque um dedo aí vai aposentar, não. Você pode trabalhar ainda. Certo. Outra coisa, Cristina, a pessoa pra se levar dessa doença necrônica, liseira, ela sai de casa olhando sempre pra calçada, pra rua, olhando pro chão, pra ver se acha assim uma carteira de alguém? É, não. É procurar um emprego pra você trabalhar. É, porque tem gente que pra conseguir sair mais rápido da liseira, aí participa de um assalto, abonta, um sequestro relâmpago, sabe? Não, não, nada disso. É trabalhar. Cristina, pra se levar dessa doença hereditária, que é a liseira, a senhora teria coragem de vender um rim? Não, de jeito nenhum. Eu não fazia isso, não. Nem fazia, nem faço. Mas é uma saída pra ter dinheiro, né? Não, mas não precisa fazer isso pra ter dinheiro. Tem outras maneiras. De olho, Cristina. A senhora venderia um, já que a senhora tem dois? Não, Deus me livre. De jeito nenhum. Eu iria trabalhar. Mesmo? Sendo com muito dinheiro? Nem fosse com muito dinheiro, porque aí eu desconfiava de muito dinheiro. E o que a senhora acha de tomar um remédio taja preta, né? Um remédio daqueles bem forte, pra senhora andar no meio da rua, balançando na cabeça e se aposentar como doida? Não, Deus me livre, isso aí não. Não era um doido que não comia fezes, não. Não, Deus me livre. E mudar o nome pra Congotão, nem pensar, né? Como? Congotão? Eu também, eu sei mesmo. Isso atualmente, doutor. Eu não vou, não vou não. Eu sei o que eu... que os outros querem tirar a onda, hein? Não, faz direito! Fala direito uma porra, meu irmão! Seu nome tá rostito aqui, tu vai ver o que que vai acontecer contigo, viu? O quê? Tu vem mostrar o tamanho do teu cangote pra mim, é? Oh, que filha da p... Meu irmão, quem é isso, hein? Me respeita, eu ainda posso ser pai dos teus filhos! Oh, não me respeita não! Eu vou te dar uma bala, meu véi! No lugar da bala, me dá teu zap-zap! Ah, meu lado! Passa a rastra, meu pai! Eu nem pegou, irmão! Chama! 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 Chama na grande! Babilônia, hein? Chama! Chama! Ai, pelado, hein? ONU, ONU, ONU! O senhor tá tudo certo, eu vou pelo senhor! O que você acha? Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Diga! Ei, me dê o sinal de faixa aí, por favor! Hein? Ah, me dê o sinal de faixa aí, por favor! Mas eu não tenho faixa não, eu não sei não! Ei, cê bota um papel detrás do celular que cê tá falando comigo e apertando o botão verde cá e passa o faixa! Você tá falando de onde? Ei, os telefones aí não que passa faixa, né? Não! Pois então eu vou mandar um vírus aí pro seu faixa, viu? Ei, você vá pro rapaz, não liga mais não, senão eu vou procurar da parte de você, seu c... Eu só quero o sinal de faixa! Da sua mãe, dá aquela rapaz do seu, você é o co... Ei, que... Ah! Tá ruim! Tchau, uau, 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 do sinal! Brigadinha, como são! É 20 anos de Xerério! A maior audiência de todo mundo! Brasil! Brigado é você que acompanha no carro, no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar, escutando pela régua afiliada da sua cidade, ou também pelo site! Usão.com.br Vai atrás, é o seguinte mamãe, eu vou ligar pra Elvinho, né? O povo diz que ela é muito babona! Chega uma pessoa, ela tem interesse, ela fica babando na pessoa, né? Ai é! Eu vou dizer que tem muito fantasma na casa dela, né? A gente deve ter tido fantasma, alma penada, espírito de poico... Tem, 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 tem... Não se desce aumente! É mesmo, alma! O senhor tá pensando o quê? Homem, homem! Sombra negativa! Vamos ligar aqui! Homem, homem, homem! É ali que deu, é... É, é... Altas, curtas e marciais! Dá mais! Homem! 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 Alô! Alô! Ô, dona Elvina! É, eu mesmo! Ô, dona Elvina, tudo bem com a senhora? Graças a Deus, tudo bom! Dona Elvina, a gente aqui da Goste, que é uma empresa de caça fantasma, e a gente detectou alguns fantasmas aí e queria saber por que a senhora não espanta eles de dentro de casa. Um espantava dentro de casa? Sim! Ô, gente, eu não sei nem o que é isso! É por que a parede da gente, o roubo, ele detectou que a senhora tá, assim, criando... É, fantasma, alma, né, dentro de casa! Volte! Ah, eu queria saber, dona Elvina, desde quando começaram a aparecer esses fantasmas aí? Ave Maria! Credo! Deus me defenda! Oh! Não existe isso na minha casa! Deus me defenda! Me diga uma coisa... Me diga o nome de quem foi que me ligou! E vem, por favor, seu Zé! Dona Elvina, é o seguinte, ó, essa pessoa, ela ligou, fez uma denúncia, e ela disse que via muita senhora conversando com esses fantasmas! E é essa? Oh! Essa pessoa? Sim! Pela internet foi? Não, foi aí, na sua casa! Ela disse, passou, aí via muita senhora cozinhando, fazendo um gesto, conversando, quando ela olhava, não tinha ninguém, era a senhora conversando com o fantasma! Uhum! Aí ela ligou pra cartegeada, porque disse que esses fantasmas só estavam aí, porque você era a babona! Agora dá no... A senhora tava tipo babando os eggs desses fantasmas! Você vai caçar o que fazer cada safado! Ah! 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 Babona? Sabe safado! Babona? Ih! Viva seu Zé! A babona pegou! Ah! 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 Você não tem vergonha de você voltar a ligar novamente? Hã? Você não tá nem sabendo com quem você tá pegado, viu? Né, babona? Se eu pudesse que você chegue onde você estivesse, eu ia lhe buscar com a polícia agora, lhe prender. Hã? Pra você na grada, nas gradas, na cadeia. Foi tu que ligou pra mim, hein? Eu tava ligando pra ligar o quê, cara safá? Oi? Me liga isso aí. Hã? Me liga isso aí. Oi? Faz favor, faz favor. Faz favor. Se eu desligar, tu é babona mesmo, é? Você vai caçar o que fazer, cara safado. Mamãe, não! Se liga isso aí! Se liga! Hã? A moral não é confidencial, não. Ei, chamou, chamou. Pegada de ar. Homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Homem, homem. Alô? Ei, amigo, o que que tá acontecendo aí, hein? Tem tanta esculambação com a minha pessoa, que falta de respeito é essa, hein? Ó, seu filho de ar. Se você continuar isso aí, viu? Apareça aí, aqui. Oi? Seu corpo safado. É o quê? Apareça, seu corpo, seu viagem, seu tombadinho. Hã? Apareça. É o quê? Aqui é o filho dela, viu? Cuidado, viu? Na sua vida, seu caba safado. É o quê? Cuidado, agora apareça aqui. É onde, hein? Apareça, seu corpo. Então, você vem e aparece. Seu homem, viu? Você vem com a gente, seu corpo. Vai aí, viu? Ela tem filho, viu? Hã? Ela tem filho, seu caba. É o quê? Ela tem marido em filho também, viu? Filho homem. Quê? Bugaio não, viu, seu corpo. É o quê? Apareça. Por que que você aparece aqui? Eu vou não, pra depois babando ficar me babando. Deixa de desconhavar. Escova sua, seu corpo, safado. É o quê? É mais melhor. Quê que você liga de novo? Eu ligo. Apareça aqui que você seja homem, seu caba safado. Eu ligo ou apareça? Vá se lascar, seu corpo. Hã? Eu quero que você liga aqui de novo. Apareça aqui dentro de cá. Aqui não tem dinheiro aqui de casa. Carimão e seu caba safado. Eu vou mesmo. Aqui tem um homem, caba safado. Não é mulher só não, viu? Não quero ser mulher. Tá bom, oi, caba safado. Hã? Quê que você liga essa palma aí? Vem e apareça aqui em casa. Me respeite, viu? Me respeite do quem? Você fica desconhobando com a mãe do cava, caba safado? Mas eu sabia que babando era tua mãe, não. Seu corpo, safado. Conheça aqui se você for homem? Eu vou. Seu caba safado. Eu vou mesmo. Você vê como é que você vai desconhevar a mãe dos outros? Será, hein? Você achar bom suas covas com sua mãe também, seu caba safado? Pode desconhevar. Por respeito, caba. Hã? Por respeito, bicho. Tá precisando que não tem uma aqui nessa casa não, é? Será, hein? Por respeito, apareça aqui pra tu ver o que é que tu ganha, caba safado. Vai ser uma babada. Vai se lascar, rapaz de conta. Eu quero que você liga de novo. Abdoe, caba. Apareça aqui e dê aqui na esteira pra tu ver o que é que tu ganha. Diga o que é que eu ganho. Isso aqui tu ganha, rapaz. Tu acha que... Hã? Tu acha que minha mãe é desse tipo, é? Tu abdoe, caba. Tu abdoe da goiaba. Eu quero que você agora apareça aqui. É uma alma, é? Você fica desconhevando com a mãe dos outros, rapaz. Tá precisando que a mãe do... Tu tem filho também homem, não, é? E as mulheres? Nesses cantos você anda não, meu amigo. Tu abdoe, hein? Rapaz, tu só nos culambando. Vá, se lascar que é mais melhor, negócio de amigo, rapaz. É Miguel, minha p**** vem do novo, seu c****, seu c****. Ô, mijares, vim. Vá, vá. Minha no... Nossa, maria. Ele tá bravo. Poxa uma ferrada de amor. Vem cá. Ó, pô. Ó, bruto. Corridorinho. Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai embora. Ei, hein, eu dá um ralinho de filho com a legal cor de informação. Tem um ralinho de filho com a canoa de uma cotéria... ...eno sete. Por que por aqui em um pé é um dos... Tá bom, chico!